Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jozinha e hoje eu vim aqui dar a minha cara no vídeo, mostrar a minha poker face, como eu costumo falar, para apresentar para vocês os novos budgets e os novos emojis no canal para membros. Sim, pessoal, eu encomendei uns emojis e uns emblemas com o Lisboa Arts, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo, ele é um profissional maravilhoso, me ouviu direitinho, do jeito que eu queria, mudar ele, mudava letra, cor, foi um espetáculo, ele foi um profissional maravilhoso e eu super recomendo o trabalho dele. Sim, pessoal, não foi collab, foi trabalho, eu paguei e eu super recomendo porque ele é um maravilhoso profissional. Vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo, muitos de vocês já conhecem, mas não custa nada, se você não conhece ainda, por favor, vai lá no Instagram conferir o trabalho dele que vale super a pena, ok? Ah, e nada de pedir favor, viu? Ai, me desenha! Não, tem que pagar, tá? Bem, os emojis que eu tinha aqui no canal foi o Túlio que fez para mim e eu super agradeço, ele teve uma boa vontade imensa de fazer os emojis para mim, muito obrigada, Túlio, do fundo do meu coração. Mas eu achei que eu faço pouco pelos membros, tudo bem que é 1,99, é o mínimo que tem lá para você ganhar algum benefício, os valores restantes é apenas para incentivo do canal, só que mesmo sendo 1,99, eu acho que eu faço pouco, apenas os vídeos antecipados que às vezes eu falho, né gente? Às vezes eu solto mais tarde e acabo não soltando diretamente para os membros, solto para geral. E eu achei que vocês mereciam algo de diferente, que a única forma que eu arranjei, né, para poder agradecer todo o suporte que vocês me dão, às vezes eu solto algum post lá na comunidade dos membros e eles falam, tudo bem, Geozinha, eu sou só membro para apoiar o canal, para te apoiar, muito obrigada, do fundo do meu coração. Não há palavras que eu posso descrever aqui todo o carinho que vocês me dão todos os dias. E eu arranjei essa forma de agradecer, de dizer, olha, muito obrigada, toma esses emojis, esses emblemas novos e eu realmente espero que você goste, ok? Todos vocês, espero que vocês gostem. Bem, eu vou mostrar, vai aparecer em algum lugar aqui na tela, ainda não sei qual, né, a editora, Geozinha, a editora vai colocar e eu vou mostrar os emblemas para vocês, bem, para vocês, né? Bem, os emblemas, né, que são aquelas fotinhas pequenininhas que aparecem do lado do nome de quando você se torna membro, se consiste em skins, né, cartões de skins, então vamos lá. Para quem é novo, né, para quem é um membro novo, vai ganhar um cartão com a Geozinha, skin C. Ai, gente, eu gostei demais, olha, virei uma skin, virei um personagem. Pra quem já tem um mês, né, sendo membro, no caso, pra quem acabou um mês e renovou de novo, vai ganhar uma skin rara, uma skin B, né, tá muito bacana, tá muito bonitinha. Pra quem já está há mais de dois meses, vai ganhar uma skin A, tá aqui, em algum lugar da tela. Pra quem está há mais de seis meses, né, sendo membro, vai ganhar uma skin S. Geozinha numa skin S, uau! E pra quem já está há 12 meses, né, no caso, até 12 meses, ou no caso, mais de 12 meses, vai ganhar uma skin SS. Vocês gostaram? Ai, eu amei, tá muito linda. Bem, agora vamos para a parte dos emotes. Temos os emotes, olha a desavença, olha a desavença. Temos o, termina! Que é uma coisa que eu digo muito, né, vocês amam ouvir eu gritar, termina! Temos o, foi diferente. Que quando a gente perde, geralmente, né, foi diferente. Temos o, que tiro foi esse? Piu, piu! Eu adoro quando a coordinator faz, piu, piu! E, geralmente, todos os vídeos da coordinator se chamavam, que tiro foi esse, né? E eu sempre amei o piu, piu dela, então temos o, que tiro foi esse? Também temos o... Ele jurou! Também temos o... Você que lute! Temos o... Meu Deus, é a patroa! Que é a perfumer, né? A minha patroa. Temos também o... Eita, porra! Que é uma coisa que eu digo muito, muitas vezes, né? Eita, porra! Temos a gueixa, né? Nunca te critiquei. Nunca! E como de costume aqui no canal, não podia faltar... Um diabo de um robô. Como sempre, né? Um diabo de um robô. Então é isso, pessoal. Esses são todos os emojis que nós temos aqui no canal no momento. São dez, mas de acordo que vocês vão se inscrevendo, vão... Que eu vou tendo mais membros, eu vou poder ir desbloqueando mais canal. E eu tenho certeza que o Lisboa vai amar isso, porque isso significa que eu vou encomendar mais emojis. E vocês podem dar dicas também de quais bordões eu falo durante o vídeo que poderia também se tornar uma figurinha. Por favor, deixem aqui embaixo nos comentários pra eu saber o que mais eu poderia usar como bordão aqui pro canal. E me deixem saber o que vocês gostaram, ok? Lembrando que os preços para membros... Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Caso vocês queiram aderir pra ser membro do canal. Começa com R$1,99 e vocês têm direitos a todos esses emblemas. A todos esses emojis. E os outros preços que estão lá é apenas para ajuda no canal. Não ganha nada a mais do que o de R$1,99. Então, fica a seu critério. Se você quiser ajudar, você pode. Ou se você quiser apenas querer ser membro, né? Querer ser membro. E pagar o R$1,99 vai ter a mesma coisa. Você vai continuar ajudando, né? Da sua maneira. E ter acesso a todos esses benefícios, a todos esses emojis que eu acabei de apresentar a vocês, ok? Hoje à noite vai haver uma live, porque eu quero ver todos esses emojis aqui, tá? Na caixinha de mensagens. Vai ter uma live, é de Identify. Eu vou jogar com as skins novas que eu ganhei do COA hoje. Eu quero ver vocês mandando muitos emojis. E eu tô bastante feliz. Vou jogar com... Ah! Uma surpresa. Vai ter o link de um Discord que eu fiz para membros. Apenas hoje. Só hoje. Porque eu quero ouvir o que vocês têm para me falar a respeito desses emojis. Então, se você é membro, corre lá na aba da comunidade. Vai ter esse Discord. E na hora da live, eu vou entrar lá e vou fazer a live através daquele Discord, ok? Lembrando, pessoal, que esse Discord é só para hoje, tá? Você que quer ser membro não ganha direito. A Discord, eu não ofereço Discord para os membros. É apenas hoje para eu poder saber de vocês, né? Receber esse feedback direto. Para ouvir o que vocês têm a dizer. Se vocês gostaram. O que vocês poderiam adicionar mais. E é isso. Eu realmente espero que vocês gostem. Um grande beijo para todos vocês. E até a próxima. Ou melhor, até hoje à noite. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus